A gente tá indo lá pro centro agora e vou pegar uma volta lá no centro pra mostrar um pouquinho pra vocês. Não sei se tá dando pra vocês que me visitarem aí, porque o ônibus tá bem alto. Mas a gente pega um ônibus aqui. A maioria das vezes que a gente vem, a gente anda ou de ônibus ou de... como é que é que é que é? Ou de bicicleta. Ou de bicicleta. A gente faz uma onda de ônibus e táxi. Baratinha, tranquila, com ônibus. Faça muito ônibus. Foi o nosso segundo dia aqui no Rio. Primeiro a gente vai fazer um caminhonado pra vocês, porque a gente vem de carro. E viagem muito cansativa. A gente chegou tarde já, cansada. A gente só chegou e subiu as coisas pro apartamento. E a gente descobriu deixar as coisas e foi pro aquador ver o pôr de sol. Segue as imagens. É, não perde mais o pôr de sol aí. Segue as imagens e vai rimap, fica indo até um por meio. Tchau, tchau. Gostou para oclipado. É isso aí galera, e a gente tá passeando agora aqui, turistando, e olha só, a gente acabou de passar lá na rua do Botafogo, e tá aqui perto do mar agora, no museu de arte museu de arte, moderna, mam, na verdade é mam, é play bar, continua assistindo o vídeo aí pra vocês verem o resto do vídeo a gente veio aqui na fábrica Bering, e era uma fábrica de chocolate antiga, pra caramba a gente veio aqui na fábrica Bering, e era uma fábrica de chocolate antiga, pra caramba dá pra ver pelas estruturas aqui, e agora funciona uma galeria de arte, que todo fim de semana eles abrem aqui, designers de móveis, de produtos, artistas locais agora funciona como ateliê desses designers, eles criam as coisas aqui, fabricam as coisas aqui tem restaurante, tem café a gente veio parar aqui, por acaso como quase tudo a gente conhece os locais a gente tem uma sorte de conhecer uns lugares assim do lado e a gente aproveita a oportunidade, né? mas... Bahia de Guanabara bem aqui, é praia de Niterói o museu da manhã fica pra lá e a gente tá por aqui e o moço lá embaixo falou pra gente subir no sexto andar e descer na escada agora a gente vai começar a descer aqui pra dar uma explorada aqui pra ver como é que tá a fábrica mistura o licor de chocolate ou chocolate puro e ingredientes selecionados então aqui eles fizeram uma mistura dos chocolates com licor trufa, né? provavelmente 2 1 2 2 3 5 6 A gente entrou aqui numa loja Que tem aqui dentro dessa galeria Vocês viram o tanto de coisa antiga que tem aqui dentro? Tô com vontade de filmar tudo pra vocês verem que massa que é É, parece um museu, só que vende as coisas Que massa É, parece um museu O que você achou do nosso passeio dia de volta? É, foi legal, foi surpreendente, foi diferente A gente descobriu coisas novas aqui Descobriu um lugar totalmente inesperado Cheio de arte, cheio de coisa diferente De design diferente Muito massa Tem muitas escrituras de arquitetura aqui também Tem escritura de arquitetura, design, design gráfico, design industrial Tem a pega de vinho, colheria de arte Lugar que vende coisa antiga, o que é legal E aí é bacana, né? Se eu pegar uma fábrica no donado e transformar em galeria Em estúdio Interessante É isso aí, esse é o passeio de hoje Esse vídeo vai ser só esse passeio Você não vai ficar muito estenso Se você gostou desse vídeo Deixe seu like, deixe seu curteiro aí Se inscreve no nosso canal Se você ainda não gostar mais vídeos do nosso passeio aqui no Rio Deixe seu comentário aí do que você achou Valeu Até mais Bom dia, hoje a gente está indo para o Rock in Rio Até mais Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma